E como é que tem sido para o teatro? Tem sido muito bom demais. Vai ser triste acabar a peça, a temporada. Aqui é uma rotina maneira, assim, de um público. Você imagina, enquanto eu estou fazendo isso aqui agora, as pessoas estão tomando banho, escolhendo uma roupa. Estão se preparando em casa para sair também. Eu fui pensando nisso, sabe? A gente para fazer a peça e eles para assistirem. É muito bonito isso, para as pessoas comprarem o ingresso, saírem das suas casas. No teatro a gente vai viver o rolê na sincronicidade, né? Eu adoro o dia de peça. Eu me sinto menos culpada também. Falo assim, não, hoje eu vou fazer uma coisa que vale a pena, sabe assim? Sim. É bom. Essa posição acalma também, eu vou dar uma regulada no sistema nervoso central. Mas o Ali Salomão falava isso da poesia e do teatro, das artes, que é a menos culpada das atividades. A gente não colui, a gente não explora, a gente pensa a vida, conecta com as emoções, celebra, ritualiza. Tem que amar muito para fazer o teatro. Fazer várias vezes a mesma história, sair da sua casinha. Aí você vai lá, vive tudo aquilo, levanta aqueles arquétipos todos, mexe com as energias, fala de vocês, fala da cara do outro negócio. É. Mas a gente ganha o quê? Flores, ó. Fazendo teatro. Você é bom? É o mínimo, é o mínimo. Ele é a hidratação imediata das cordas vocais, né? Se não for isso, você tem que tomar muita água e demora mais tempo até ela chegar aqui. Como na peça, eu canto, pulo, dando, faço de vaso um todo, né? Isso aqui é um milagre. Puro, é só soro. Só um milagre. Olha para mim, sim. Hmm... E aí E aí E aí E aí E aí Esse ar que vai pra dentro, massageia a corda também. Quantos meses vocês fizeram? Dois? Três? A gente fez meio que um processo rápido, né, fora do comum. O Michel escreveu um mês e meio, a gente ensaiou um mês e meio e fizemos um mês e meio de peça. Então estamos nessa história aí, quatro meses e meio. Três sessões por semana. Mas é que teatro é uma atividade de alto impacto, né? As pessoas acham que não, mas a nossa produção é um esporte de performance, de fórmula. Até chegar, aquecer, maquiar, montar, microfonar, subir no palco, fazer a peça, terminar os aplausos, desproduzir, falar com as pessoas, sentar num lugar, pedir uma comida e chegar, 11 da noite. E agora é o quê? A saga dos convites dos amigos. Começa o celular? Começa o celular. Não, ai, não sei o quê, posso ir, dá pra encaixar. O celular é meu médico, meu clínico geral. Estou empolgadíssimo, ele vai entender tudo agora, porque eu tenho ido tantas vezes ao médico. Eu levo tudo pro corpo muito, o que minha analista fala que é muito bom, porque se ficasse só na cabeça, poderia ser pior. Olha o que o gato tá fazendo, ele tá batendo no copo pra água mexer. Para, Gali! Gali! Já enfiou o pato no copo, tá? E meu pai vai hoje, assistir a peça também, vai conosco, no carro. Ele viu uma vez, mas ele gosta de ver mais de uma, né? São meus fãs, meu fã clube, meu pai e a mãe. O que será? É a nossa babá, que sai daqui, vai com a gente até Laranjeiras, fica com o nosso filho enquanto a gente faz a peça. Então tem esse esquema também. Muita gente na produção desse espetáculo. O quarto é bem organizado, né? Como vocês podem ver. Comecei bem natural, tá? Tô pensando... Tem que aproveitar que não tá tão quente hoje, né? Pra usar alguma coisa comprida. Já fotografei essa camisa. Ah, em Nova York! Você acha que é ruim com ela? Não, não. Pois a gente pode até botar do lado a foto. A gente usa roupa mais de uma vez, né? Tem essa questão, essa coisa chata. Senão o planeta estaria destruído. E aí eu vou jogar uma cor de bolsa. Essa aqui. Vai ficar bom. Então... O que mais? Tô numa onda de meia agora. Vou botar meia com o sapato, com o negócio. O que tem na minha mochila? No dia da peça eu gosto de comer. Vai dar um up. Gente, vou usar meu sapato novo. Ai, fecha já já. Tchau, Zaf! Esse é meu pai. Olá. Tudo bem? Tchau, Zélia. Tchau, Zélia. Vim pro Rio com 12 anos pra fazer Malhação. E aí eu nunca mais voltei. Trabalhei um pouco na Record, um pouco na Band, de novo na Globo, saí. Aí fui pro Teatro Musical. Aí fui pro Teatro Tradicional. Teatro The Ground. E aí voltei, fiz filme, fiz coisas. Até que chegamos aqui. Neste... Neste sábado. Então eu saí de casa a primeira vez pra trabalhar com 10. Depois vim pro Rio. Eu e minha mãe, né? Meu pai ficava com saudades. A distância. Mas agora estamos mais perto. 20 anos depois... Tô exausta, Ana Berta. Tô exausta. Tô exausta. Tô exausta. Ai, ai. Vamos ver, né? Que personagem. Que personagem meio que escolhe a gente também. Enfim, é uma loucura. Você é tragado por um universo que muda sua vida, sua rotina, sua atividade física, seu... O que você tá pensando, o que você tá lendo, a maneira que você tá vendo o mundo. Tô esperando a estrela. Autor, diretor, poeta. Pai, companheiro. Cidadão. Pai do meu filho. Pai do meu filho. Pai do meu filho. Michel Melá, né? Mas e aí? E se a peça vai continuar? Tem que continuar, né? E se levar os personagens. Pra cama. Pra viajar. Pra viajar, exato. O banheiro. Que isso, fazendo poesia, cara? Mas eu te falei que a gente trouxe uma barbinha. Oh, meu Deus! É, foi uma boa administração. É? É, estamos aqui na parteria. Por quê? Cara, como ela falava lindo, Melamed. Melamed. Lindo, lindo. Ela falava assim, simples e... É, ela tava falando com o bispo. Da... Não, da sincronia. É, cara? Muito doido. Sincronia é um acontecimento artístico, né? É. Como le quieras. Como te quieras, como le quieras. É o dia que me quieras. Retrato nosso, ó. A gente... O Buri ganhou um caderno com 300 adesivos. Sobraram três. A gente colou em todo mundo. Eu vou usar uma caixinha. Aí, muitos têm aquela camisa térmica. Aí, alguns pedindo aquela térmica... Casa, comigo. Casa, comigo. Que te faça a pessoa mais feliz do mundo. A mais linda. A mais amada. Respeitada. Cuidada. A mais bem comida. E a pessoa mais namorada do mundo. E a... E a mais casada. E a mais festas. Viagens. Jantares. Casa, comigo. Que te faça a pessoa mais realizada profissionalmente. E a mais grávida. E a mais mãe. Está incrivelmente cedo hoje. Que te faça a píram. Que te faça a píram. É de entrar. Ficou com o sinal, tá? Tá bom. Tudo bem. Ficou com o coletor. Ficou com o coletor. Ficou com a manta. Ficou com a manta. Ficou com o coletor. Ficou com o coletor. Vamos lá. Desde vocês, desde sempre. Michel, o que que queria que a gente... Que a gente revelasse tudo, né? Como a gente tá misturando público, privado, ator, atriz, casal. Então, a nossa preparação antes de entrar em cena também ser junto com o público. E a gente se aquecer e se alongar sem a cortina tá fechada. E aí E aí E aí E aí E aí Acho que vai virar mais alto, sei lá. Tá ótimo. Correu pra cá. Por favor, para de gritar. No meio disso tudo sagrado acontece assim. Parece que não tá, mas tá. Tchau, tchau. Tchau.